E aí, amigos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Por aqui, calorzinho europeu chegando, demorou, mas chegou. Fez muito frio esse ano, finalmente podemos sair de bermudinha na rua. E aí, como é que tá? Tá começando a esfriar em alguns lugares aí do Brasil, como eu bem sei. Mas no vídeo de hoje, não vamos perder tempo, vamos falar de troca-trocas de treinadores. Hoje, bastante time indeciso ainda, por exemplo, a Juventus, não sabe quem será o próximo treinador. Hoje, teve uma reunião em Londres, com o staff do Sarri, pra saber qual é a questão. A reunião parece que foi positiva, mas a realidade é que nós não temos confirmas ainda se será ele o treinador ou não. O torcedor juventino tá muito confiante e espera no milagre do Guardiola. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Penso que semana que vem, assim, já acabou a Copa dos Campeões. Assim, dá mais efeito anunciar o próximo treinador. O Napoli praticamente confirmou o Ancelotti. Tá tudo confirmado. Chegou em segundo lugar. Fez razoavelmente bem. Então, tá tudo certinho. O Atalanta ficou indeciso por um pouco, por três dias, mais ou menos, porque a Roma fez uma oferta por Gasperini, que fez a história do clube. O Atalanta, praticamente, vamos lembrar. O Atalanta chegou pela primeira vez como terceiro lugar na Série A italiana. E pela primeira vez na história do clube, conseguiu ir para a Copa dos Campeões. A cidade de Bergamo está em festa. A Roma cresceu o olho. E o que aconteceu? Fez uma oferta. Mexeu um pouco com Gasperini, porque a oferta não foi má. Três milhões por três anos de euros. Então, mexeu um pouco com ele. Mas, digamos que o presidente do Atalanta conseguiu convencer ele a ficar esse ano. E ele vai permanecer no Atalanta para a alegria dos torcedores bergamascos. A Inter de Milão fez uma coisa hoje extraordinária. A gente já sabia que ia ser o Conte. Todo mundo sabia já há quase dois meses que ia ser ele. Estava tudo certo. Só estava esperando acabar o campeonato para mandar embora o Spalletti. E tudo bem. Mas hoje a gente acordou. E às seis horas da manhã, aqui da Itália, a Inter de Milão anunciou o técnico Conte. Por quê? Porque um fuso horário chinês. Os donos são chineses. Então, digamos que ele foi mais voltado para aquele público de lá. Acho que fizeram bem, porque é de lá que sai a grana. Então, digamos que a grande parte da grana que banca a Inter sai da China. Então, eu acho que fez bem. Às seis da manhã a gente acordou com isso. Por mais que a gente já sabia que ia acontecer. Porque eles iam partir hoje para... Já estão lá em Madrid para ver a Copa dos Campeões, a final e tudo mais. Mas tudo bem. Outro banco de reserva que está sem treinador é o Mila. Tem quatro nomes até o momento. Vamos lá com os dois primeiros que podem ser mais acessíveis. O Dião Paulo, da Sampdoria, é um nome que, digamos, está em... Até ontem se falava muito de Inzag, mas Inzag tem um problema que o presidente da Lázio... É difícil deixar ele sair. Pode ser que aconteça. O Dião Paulo, com a Sampdoria, o presidente Ferreiro é muito mais fácil. Apareceu também o nome do Deserbe e do Sassuolo. Confirmado. Está ali na Banguela. E tem também... Apareceu hoje Conceição, português. Que poderia ser o próximo treinador do Mila. Mas eu jogaria só com os dois primeiros até o momento. Como possíveis contratados. O Maldini ainda não deu a resposta. Se vai ser ele ou não o diretor técnico. Ele fez várias pesquisas. Falou qual staff que ele quer. Parece que convidou até o Costa Curta para participar com ele como dirigente. Vamos ver o que vai dar. Ainda o Mila também está naquela. Vai ou não vai como treinador e como dirigente. Estão procurando. Vamos ver o que vai dar. Torino confirmou o Mazzari. Fez muito bem. Galo Belotti muito bem. Esse ano também. Mais um ano que ele faz praticamente 15 gols. É o segundo ano consecutivo. Esse ano consecutivo entrou para a história. Tito Graciani muito tempo atrás tinha conseguido. Dessa vez ele por dois anos consecutivos conseguiu marcar 15 gols a mais. Então fez uma coisa muito boa. E Alásio? Como vai ficar? Alásio depende se o Inzag vai embora ou não. Ele tem ainda dois anos de contrato com eles. Vamos ver o que ele vai decidir. Se ele vai querer encarar o Mila esse desafio em Milão ou vai continuar lá na tranquilidade da Alásio. A Roma com o não do Gasperini ficou com a mão vazia. E hoje se falava muito aqui do Mijainovic que atualmente está treinando o Bolonha. Que inclusive fez muito bem com o Bolonha. Como possível candidato para o Banco da Roma. Mas vale lembrar que Mijainovic sempre foi um inimigo dos torcedores da Roma. Porque ele jogou na Lásio há muito tempo. E o clássico de Roma é muito, digamos que, dar de frente. Não sei se os torcedores gostariam de ter o Mijainovic como treinador. Vejo difícil. Creio que vai dar um pouco de problema. A Roma está um caos total. O presidente teve que fazer uma carta hoje para os torcedores. Não sabe se o Totti vai ter mais poder como dirigente, como diretor esportivo. Digamos que ali também está uma baguncinha que vai ter que ser resolvida o mais rápido possível. Antes que comece o próximo campeonato. A Sampdoria fica esse ponto de interrogação. Se o João Paulo vai para o Mila ou não. Se não, está tudo ok. Fez um campeonato razoavelmente bem. Aquilo que se esperava. Digamos que é um banco de reserva bem tranquilo. O Bolonha está esperando o Mijainovic. Ele está já com praticamente a oferta na mão. Na cláusula do contrato dele tinha que se ele salvasse o time do Bolonha. Praticamente ele já tinha mais um ano, se não me engano, até dois anos de contrato com o Bolonha. E até mesmo ele fez muito bem. Nos últimos dois meses foi o time que fez mais pontos. Ele chegou, tinha 14 pontos só o Bolonha. E conseguiu ir mais. Praticamente chegou em décimo lugar no campeonato. Uma coisa extraordinária. Um milagre. Podemos dizer um milagre. Porque o Inzag até janeiro, fevereiro, tinha feito 14 pontos só. Chegou o Mijainovic e salva o time. Claro, contrataram dois, três jogadores. Até mesmo o brasileiro Lianco. O zagueiro que agora está na nossa sub-23. A seleção olímpica. Jogou muito bem também. Precisamos dizer isso também. Que tinha um pouquinho de sangue brasileiro nesse time aí. Tem o Danilo também que fez muito bem. E o Bolonha está nessa. Vai ou não vai o Mijainovic? O Gênua, ano passado, tinha partido bem. Começado bem. Depois o presidente ficou maluco. Foi trocando treinador e deu no que deu. Teve que se salvar na última rodada. Tem um time até razoavelmente bem. Na metade do campeonato, vendeu o Piontech. O Romulo foi para lá. Digamos que desfez um pouco do time. Saiu dois, três jogadores que mexeram um pouco. E trocando sempre de treinador fica complicado. Vamos ver o que vai dar. Se eles vão continuar com o Prandelli ou não. Então, o Cagliari confirmou o Maran. E digamos que o roda-roda, o gira-gira de treinadores até o momento é esse. Mas vale lembrar que no mercado tudo pode mudar com uma chamada. Vamos ver o que vai acontecer. Para você que curtiu e até mesmo para você que não curtiu, dá uma curtida aí no vídeo. Comenta, mande perguntas, mande curiosidades daquilo que vocês querem que possa ser o próximo vídeo. Dentro do possível, se o tempo aqui é bem curto, sempre na correria. Vou tentar responder vocês. Mas, sobretudo, compartilhe esse vídeo com os amigos. Beleza? Aquele abraço.